Fala aí galera, estamos aqui para mais vídeo aqui no Oscar Hoje eu vou trazendo uma atualização secreta aqui no Mini World Umas coisas que saiu e ninguém comentou sobre elas galera Não vi na Play Store, não vi nada comentando sobre elas Saiu algumas funções como é aquela que eu já tinha trazida para vocês E aqui não tem diferença dessa para aquele outro galera Ninguém comentou, além de lá no Discord, lá só veio uma foto Mas eu pensei até que era ideias para as próximas atualizações e tais Era só uma montagem, mas hoje eu estava fazendo uma farm de galinha E o modelo meu, e eu fui clicar num funilho e acabei clicando naquele negocinho aqui E ele fez um negócio e achei até estranho galera E hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas Esse aqui fica vermelho, receptor de sinal vermelho Receptor de sinal azul, receptor de sinal verde, receptor de sinal amarelo Laranja, lilás Fica um monte de cor aí esse negócio Esse também muda, esse também pode mudar para um monte de cor Ei, tão iguais né seu espertinho Esse daqui é o que muda, ó Muda, tem que estar na mesma cor galera Mas eu descobri alguns bugs neles Por isso que eu não vou mostrar para vocês como funciona, ó Eu vou comunicar esses bugs para a comunidade lá Ó Ativa, ativa né Pronto Desativa, desativa Mas quando eu ativo, eu fico vermelho aí, ó Ativou, ativou Desativou Ativou Desativou Pronto Hum O negócio aqui me deixou na mentira agora né espertinho Tinha, não tinha funcionado naquela hora Agora funcionou Eu vou colocar aqui Eu vou colocar uma bola dentro Lançador Tá o nome aqui galera Lançador Pronto Ativou Ativou ele E ele lança a bola, ó Lançou a bola Não posso mostrar para vocês Vocês já viram que ele lançou a bola Eu vou colocar aqui no chão então Ó Pronto Deixa eu ver Pronto Ó Vou colocar a bola de novo lá para mostrar para vocês Lança a bola Ah Tava ativado Ok Lançou a bola Vou ali para cima E agora ó Ó isso galera Ó isso Ó isso galera Ó Vou colocar dentro Agora é arremessador Como vocês já viram Ó Saiu o negócio Sai daí Não quero essa bola aí Pronto Deixa aí Deixa aí Ó Viu Agora lança o item galera Agora é diferente Uma lança a bola E outro lança o item Não sei se vocês entenderam Mas é assim que funciona agora Você tem que clicar com essa Chave de braço Ela tem muitas funções Vocês que terem Para eu estar E Trazendo um vídeo específico Sobre ela É só deixar aqui nos comentários Ó Vocês estão vendo Ó Vou colocar A rodear aqui Como vocês estão vendo Pronto Agora eu vou desativar isso aqui Agora é Pronto Ó Acho que mudou Não Não mudou Ó Mudou o negocinho aí Mas eu não tinha visto Ó Agora roda para o outro lado galera Como vocês estão vendo aqui Algumas coisas estão mudando no jogo Nem estou vendo comentários galera Ó Prontinho Esse negocinho aí que mudaram Essas são as coisas que eu já reparei Que mudaram Você reparou alguma coisa aí Que mudou no Mini World E ninguém soube assim Deixem aí nos comentários Que eu posso até fazer um vídeo aqui no canal Então o vídeo era só mostrando Essas coisas novas aí Do Mini World Que eu não sei se saiu numa Numa dessas atualizações Que saiu É A bola de bola e tal Ou saiu na atualização De skin e tal Numa versão beta galera Mas Isso vai Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E se você quer Acompanhar mais vídeos De Mini World É só Inscrever-se no canal Ativar o sininho Então o vídeo vai ficando por aqui Fui 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 Se inscreva no canal.